Do cais fluvial de Terron, seguimos de autocarro para Salamanca. A Praça Maior de Salamanca foi declarada Monumento Nacional desde 1935 e é a praça mais decorada, proporcional e harmoniosa de todas da sua época existentes em Espanha, de estilo barroco. Tem 88 arcos. Ainda hoje recebe todos os eventos principais da cidade. Touradas, procissões e até execuções chegaram a acontecer nesta praça. Desde a metade dos séculos XIX até 1954 existiram jardins no seu centro e havia um ritual curioso. Os homens davam voltas ao seu redor, no sentido dos ponteiros do relógio, e as mulheres no sentido contrário. Aqui se encontravam todos os casais e daqui saíram muitas histórias de amor. Dizem que é a sala de estar, de Salamanca. É, já há mão por todo o lado. Olha lá. Olha como eles embalam, vês? E depois tens ali a variedade. Olha a morcela, Bel. Este também tem a morcela. Pronto a comer. Olha-me estas santas de presunto. E, ó, bola de presunto. Bé. O terramoto de 1755, de Lisboa, também aqui chegou. A Universidade de Salamanca, de 1218, é a mais antiga de Espanha e a quarta fundada na Europa. Na fachada da Universidade, vê-se uma rã sobre uma caveira. Os estudantes tinham que encontrá-la para terem um bom ano. No final do século XVI, havia 6.500 alunos, novos cada ano. Foram muitos os portugueses que nela cursaram. Como, por exemplo, Pedro Nunes, matemático português. Gaspar Frutuoso, historiador açoriano. E a Mato Lusitano, médico português da religião judaica. A Biblioteca Universitária é a mais antiga da Europa, fundada em 1254. Catedral de Salamanca. São duas unidas. A torre da Catedral Nova foi construída sobre o campanário da Catedral Antiga. A Catedral Nova é a segunda maior de Espanha. Na entrada da Catedral Nova, pode-se ver um astronauta que resultou do restauro de 1992. Há também um dragão com um gelado na mão. E é ver os turistas tentando encontrar essas figuras. Música Música Legenda Adriana Zanotto A Casa das Conchas é o palácio mais popular de Salamanca. São o símbolo nobiliário dos Pimentel e é uma demonstração de amor de Dom Rodrigo por sua esposa Dona Maria. E à noite, no barco, como não podia deixar de ser, tivemos o espetáculo de flamenco. É um céu de farolinhos que vai alumbrando a rua. É um céu de farolinhos que vai alumbrando a rua. E a viagem continua. Agora, já de regresso ao Cais de Quebrantões. Mas, pelo caminho, ainda podemos desfrutar da linda paisagem do Douro, que nesta parte é lindíssima. Só Miguel Torga definiu muito bem a sua igreja. Ainda sobre Salamanca, que gostaria de ter conhecido melhor, mas fica para uma próxima viagem, quem sabe. Todo o centro histórico é património da humanidade desde 1988. Salamanca tem fama de ser a cidade onde se fala o castelhano mais puro de Espanha. Foi capital da cultura em 2002. Salamanca tem fama de ser a cidade onde se fala o castelhano mais puro de Espanha. Estamos a caminho. do pinhão aqui a paisagem nunca é monótona ela vai variando 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 e podemos contemplar a natureza que repito é do melhor que temos no nosso país recomendo companhia fundada em 1926 por Messias Batista tem produzido e comercializado vinhos das principais regiões de Mercadas e a viagem continua até ao próximo vídeo que será o quarto deste cruzeiro do Douro e aí Legenda Adriana Zanotto